Hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff falou a líderes de mais de 190 países. A comunidade internacional, ela disse que os refugiados devem ser tratados com solidariedade e que o Brasil está de braços abertos para receber os que queiram trabalhar e viver em paz. A presidenta também defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU e falou sobre democracia e o atual momento econômico brasileiro. As Nações Unidas foram criadas há 70 anos com a proposta de buscar a paz e o respeito aos direitos humanos. A Assembleia Geral deste ano lembrou as sete décadas da ONU. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, citou a aprovação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como a oportunidade de erradicar a pobreza no mundo até 2030. Representando o Brasil e seguindo a tradição, a presidenta Dilma Rousseff foi a primeira líder mundial a discursar na Assembleia. Ela abordou o tema dos refugiados e voltou a afirmar que o Brasil é um país acolhedor. Em um mundo onde circulam livremente mercadorias, capitais, informações e ideias, é absurdo impedir o livre trânsito de pessoas. Estamos abertos, de braços abertos, para receber refugiados. Somos um país multiétnico que convive com as diferenças e sabe a importância delas para nos tornar mais fortes, mais ricos, mais diversos. Um outro tema abordado pela presidenta foi a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Para dar às Nações Unidas a centralidade que lhe corresponde, é fundamental uma reforma abrangente de suas estruturas. Seu Conselho de Segurança necessita ampliar seus membros permanentes e não permanentes, para tornar-se mais representativo, mais legítimo e eficaz. A maioria dos Estados-membros não quer que uma decisão a esse respeito possa ser eternamente adiada. No discurso feito aqui na sede das Nações Unidas, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre os avanços conquistados no Brasil nos últimos anos. Afirmou que o país retirou mais de 36 milhões de pessoas da extrema pobreza e que a proposta brasileira de erradicar a fome está sendo agora assumida pela ONU nos objetivos de desenvolvimento sustentável. A economia brasileira foi citada pela presidenta Dilma Rousseff. Segundo ela, por seis anos, o Brasil adotou um conjunto de medidas para reduzir impostos e ampliar o crédito, mas que devido à lenta recuperação econômica mundial e os reflexos no país, as contas públicas passam por restrições. Estamos reequilibrando o nosso orçamento e assumimos uma forte redução de nossas despesas, do gasto de custeio e até de parte do investimento. Realinhamos preços, estamos aprovando medidas de redução permanente de gastos. Enfim, propusemos portes drásticos de despesas e redefinimos nossas receitas. Todas essas iniciativas visam reorganizar o quadro fiscal, reduzir a inflação, consolidar a estabilidade macroeconômica, aumentar a confiança na economia e garantir a retomada do crescimento com a distribuição de renda. Hoje, a economia brasileira é mais forte, sólida e resiliente do que há alguns anos atrás. Temos condições de superar as dificuldades atuais e avançar na trilha do desenvolvimento. Dilma Rousseff também falou que o Brasil não tolera a corrupção e que a democracia deve ser igual para todos. Nós, os brasileiros, queremos um país em que a lei seja o limite. Muitos de nós lutamos por isso justamente quando as leis e os direitos foram vilipendiados durante a ditadura. Queremos um país em que os governantes se comportem rigorosamente, segundo suas atribuições, sem ceder a excessos. Em que os juízes julguem com liberdade e imparcialidade. Queremos um país em que o confronto de ideias se dê em um ambiente de civilidade e respeito. Queremos um país em que a liberdade de imprensa seja um dos fundamentos do direito de opinião e a manifestação de posições diversas, direito de cada um dos brasileiros.